Seu pênis anda lento, com um aspecto às vezes também sonolento, como que a gente pode acelerar a chegada de sangue ali dentro do seu pênis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai comentar sobre algumas formas que a gente tem para fazer com que você acelere a chegada de sangue no seu pênis, melhorando assim a qualidade das suas ereções. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Se você está com a ereção bastante lenta, demorando para chegar naquele ponto de rigidez, o teu pênis anda meio que dormindo, bastante sonolento naquela hora, nós temos que encontrar alguma forma da gente fazer com que aquele sangue circule mais rapidamente, aquele sangue acelere a entrada no interior do pênis para que você consiga resolver esse teu problema. Não adianta nada você ter uma ereção bastante lenta que não chega num ponto de rigidez até que você não acelere essa chegada de sangue para o interior do órgão genital. E existem algumas formas da gente conseguir melhorar esse resultado fazendo com que o sangue fique mais acelerado e fazendo com que você consiga ter uma ereção, uma resposta sexual mais rápida e ter uma rigidez melhor. Porque tudo envolve uma chegada suficiente de sangue no interior do pênis. E o que faz com que essa ereção às vezes fique lenta, fique difícil? É um fluxo obstruído, é um sangue que não está circulando rapidamente. E o que eu vou falar aqui vai justamente melhorar essa circulação, acelerando esse processo, fazendo com que você tenha uma ereção como você gostaria. Qual que é a primeira medida que a gente sempre comenta, pessoal? É você manter uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável, ela envolve o que? O uso de certos antioxidantes. E os antioxidantes podem ser os flavonoides, que você encontra, por exemplo, em frutas, você encontra em verduras bastante coloridas, você encontra no chocolate amargo, por exemplo. E você também encontra o ômega 3, que é um antioxidante muito poderoso, que é encontrado principalmente em peixes mais gordurosos, tipo salmão, por exemplo. Mas qualquer tipo de peixe você encontra boas quantidades desse ômega 3. O que esses elementos, tanto os flavonoides quanto o ômega 3 fazem? Eles são antioxidantes. O que são antioxidantes? Eles diminuem a quantidade de radicais livres no teu corpo, que são provenientes do processo inflamatório do nosso dia a dia. E o processo inflamatório a gente sabe que age justamente aonde? Ele age justamente na produção do óxido nítrico, que é aquele elemento que é necessário para você dilatar as artérias do pênis para fazer com que elas abram e chegue sangue no interior desse seu órgão sexual. E se você não ingere alimentos que diminuam a quantidade de radicais livres através do uso de antioxidantes, você tem esses elementos circulando de maneira exagerada no teu corpo, matando aquele óxido nítrico que dilata as artérias do teu pênis. E quando você ingere esses alimentos que comentei anteriormente, você combate a produção deles e você aumenta a quantidade de óxido nítrico disponível para você conseguir acelerar o fluxo sanguíneo no interior do teu pênis. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então não deixe de clicar ali no link abaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. A segunda coisa que a gente vai comentar aqui, que ajuda você a acelerar essa chegada de sangue no interior do teu pênis, é a questão relacionada à atividade física, certo? E a atividade física tem um efeito muito bom nessa parte, principalmente aquela atividade física que acelera os batimentos do teu coração, que é a atividade física aeróbica, que você realmente acelera a frequência cardíaca, porque a gente sabe que esse tipo de atividade ele melhora o condicionamento do teu corpo, ele também combate a presença daqueles radicais livres que falei ali anteriormente, mas principalmente ele facilita a chegada de sangue no interior do pênis, porque essa atividade física, quando você realiza ela regularmente, você promove muitas vezes a construção de rotas alternativas para que o sangue chegue onde ele precisa, que a gente chama de neoangiogênese. O corpo encontra formas de produzir novos caminhos através da construção de novas artérias e veias, fazendo com que o sangue consiga chegar mais facilmente no interior do teu pênis. Por isso que esse tipo de atividade física aeróbica é extremamente importante e é fundamental para acelerar a ereção e fazendo com que chegue mais sangue no interior do teu pênis. A terceira coisa que a gente vai falar aqui é você evitar o consumo de substâncias que sabidamente prejudicam esse fluxo sanguíneo no teu corpo, principalmente o álcool e o cigarro, do tabagismo. Porque o que esses elementos fazem? Eles aumentam muito o processo inflamatório do teu corpo, fazendo com que você produza uma quantidade grande de radicais livres e o cigarro tem um efeito ainda mais nocivo de fazer com que você obstrua mais rapidamente, você acelere esse processo de obstrução das artérias sanguíneas do teu corpo e você acaba obstruindo a chegada de sangue no teu pênis, fazendo com que esse sangue desacelere, vamos dizer assim, e você começa a ter um prejuízo na qualidade das tuas ereções. Por isso que é importantíssimo você conseguir tirar esses vícios da tua vida para acelerar o fluxo sanguíneo no interior do teu órgão genital. A outra coisa que a gente pode falar que é a quarta medida é você diminuir a quantidade do estresse do teu dia a dia. Por que o estresse faz justamente o que? Ele joga na nossa circulação catecolaminas, que são, e também tem a questão do cortisol também, que são hormônios relacionados à questão do estresse no nosso corpo. E esses hormônios, quando presentes de maneira muito grande no nosso dia a dia, quase todo o tempo, eles acabam obstruindo, eles acabam contraindo as artérias do nosso corpo e quando você fecha essas artérias do nosso corpo, você acaba dificultando a chegada de órgão do sangue no interior do pênis. E por isso que quem anda num estresse elevado, que está produzindo muitas catecolaminas e também tem a questão do cortisol, e o cortisol faz o que? Com que você fique cansado, faz com que você tenha a tendência de ganhar peso e por isso você deve reduzir a quantidade desse estresse para fazer com que o teu corpo acelere a chegada de sangue para o teu pênis. A quinta é você conseguir dormir muito bem, pessoal. Essa situação de você estar dormindo muito bem é essencial para que o teu corpo faça, que o teu corpo produza quantidades adequadas de hormônios que te fazem bem, ele repara as células do nosso corpo, mas principalmente ele também consegue reduzir a quantidade do estresse oxidativo que faz com que você produza aqueles radicais livres. Por isso que é imprescindível você conseguir estar dormindo bem para acelerar o fluxo sanguíneo do teu pênis. E a sexta medida que a gente pode comentar assim, vamos dizer, é você conseguir manter o teu peso num patamar considerado ideal. Porque a gente sabe que a questão da obesidade, a questão do excesso de peso, ela é um fator de risco por si só para doenças cardiovasculares, ela entope muito as artérias do nosso corpo, ela faz com que se deposite gordura nas paredes desses vasos e como você sabe, esse processo de depósito de gordura que a gente chama de aterosclerose, ele dificulta a chegada de sangue em qualquer órgão do nosso corpo e com a região peniana isso não é diferente. E além de gerar outros problemas de saúde, ele pode diminuir a quantidade de testosterona, você está acima do peso, ele pode fazer com que você tenha outros problemas de saúde, que você eleve o nível de colesterol, que você eleve o nível de triglicerídeo, fique mais propenso a ficar diabético, que a gente sabe que todas essas situações são elementos que dificultam, que entopem os vasos do nosso corpo e quando isso acontece você sabe que o sangue não chega direito no interior do pênis. Então como você viu, essas medidas são extremamente importantes, são medidas que a gente considera elementares para você conseguir acelerar o fluxo sanguíneo no interior do seu órgão genital e muitas vezes quando elas não são suficientes, quando esse homem ainda necessita de algo a mais, ele pode utilizar medicamentos para ereção, tipo tadalafila, sidonafila, entre outros, que podem ajudar ele nesse processo, fazendo com que ele acelere a chegada de sangue no interior do pênis, facilitando e melhorando por si só a qualidade das suas ereções. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, toque de urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.